A CIDADE NO BRASIL 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 Se queríamos recuperar o gênero do Son Jarocho, tínhamos que recuperar a festa que lhe dava origem. E quando iniciamos tudo isso, de alguma maneira, essa forma de ser inclusivo do fandango, é o que, na atualidade, permite ter essas comunidades fandangueras. Música A briga do monte, um pãozinho cantando, 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 um pãozinho cantando... A vida em comunidade é uma vida que tem muitas coisas benignas, entre outras coisas, a proteção comum entre todos, que cuidem entre todos, nos tempos mais feos da violência aqui em Veracruz, e, por exemplo, nossas famílias se preocupavam porque íbamos a Playa Vicente, a alguns outros lugares, e nós dizíamos, não se preocupem porque nós vamos e nos recebe uma comunidade de jaraneros, de fandangueros, não vamos como a ciegas. Música 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 Acho que por isso é importante a comunidade, porque todos são parte de um mesmo. Meu bisabuelo, o pai de meu abuelo, António se chamava também, ele era o que tocava a arpa, a guitarra, a jarana, tocava vários instrumentos. Mas nós já não conhecemos, porque morreu quando meu abuelo tinha como cinco anos. Já meu abuelo nem nenhum dos meus tíos aprendeu a tocar, até a minha tia Gisela, que foi a primeira mulher, que outra vez tomou uma jarana em suas mãos. E daí foi que eu vi a jarana e me enamoré de ela. Meu pai foi um pai muito estricto e dizia que de criança não tinha muitas opções de andar saindo. Então ele nos dizia que eu vou levar ao velório, mas vão cantar. Se dorme, já não vou levar. Têm que ir, têm que estar cantando. Então estávamos cantando e cantando para que em outra ocasião nos voltaram a levar a os velorios. E então tudo isso que você percebeu de criança, de estar entre tantas mulheres, em esses velorios imensos cantando, te dá uma força que quando você vai cantar, você sente tudo isso que você recebe e isso te leva. É como o caos que te leva. Ai, solita, Soledad. Ai, solita, Soledad. Ai, solita, Soledad. Soledad, Llévate-me a ver A reina de los cielos que la quero conhecer. Também eu acho que a comunidade gosta de saber que a música que é da sua terra, você leva a outro lugar e a gente recebe e isso dá orgulho. Porque quer dizer que a música nos faz fortes, nos faz sentir que temos uma identidade, com a qual podemos ir a outro espaço e mostrarla e saber que existimos. Guardiana do tempo fiel, ao que vem passar silente, ao que vem passar silente, Guardiana do tempo fiel. Guardiana do tempo fiel. Os músicos antes, pois, tinham seus ofícios, não? Já quando voltavam do campo na tarde, já cansados e isso, pois já se echavam uns toritos aí e cá, e se podiam tocar, a sacar, como também tudo isso que... Esas emoções que traíam cada um, não? O canto me permite a mim manifestar, expressar minhas emoções, e me gusta quando a gente sente que o que está cantando é de verdade, não? O que é isso? Não, muito obrigado. O toro, o sacamandú, é uma ilustração, onde engloba tudo o que há no son jarocho, no son do toro, perdão. É um sonho. Sim, a jarana, a pita, que dizem a pita, a tarima e esses movimentos que fazem muito peculiar do sonho, então... Con o pañuelo. Sim, o sombrero de quatro pedradas, todas as flores que as mulheres têm quando se subem a patear. Quando eu conheci o sonho, eu percebi que havia muita narrativa dentro do sonho, de tudo o que se contava da gente, do que eu escutei nos fandangos, de onde os versos vieram, porque os versos tinham história. Os versos não eram coisas inventadas, mas eram coisas vividas por a gente do sonho. E isso me pareceu muito mágico, porque daí eu comecei a colocar gráfica ao que eu escutei. Todas as coisas que eu escutei tinham que ver com algo que eu veia, com a natureza de Santiago, com o chocho, com os animais que há na zona dos Tuxtlas. Então, tudo isso era para mim muito mágico. E aí Música Somos de la tradición de una raíz milenaria, histórica, legendaria, son los tuxtlas mi región. Aquí la música es son, el baile es el zapateado, el texto es siempre cantado y en comunión especial el fandango es el ritual que la tradición ha dado. Música Quienes ahora nos encargamos de, más conscientemente, más en otras latitudes, de difundirla. Música Nuestra música que tocamos, aunque es parte de un pasado que ya no vemos, forma parte de nuestro presente y depende de nosotros hacia donde la llevamos. Música 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 A fiesta do fandango ajuda a comunidade a reunir-se para participar dessa fiesta e bailando, tocando, mirando e platicando também. É uma forma de convivir, de estar em unidade, de sabermos que estamos juntos, que somos irmãos e que contamos o um com o outro para nos ajudar em qualquer momento que precisemos. A mí me parece que a necessidade que há de comunidades no mundo, de esse sentido de comunidade, que o neoliberalismo, agora que tanto se diz, se é encargado de destruir, pois a gente encontra no fandango uma forma de juntar-se. Música Música Eu acho que é o bonito dessa música, que tem essa liberdade de expressão, que você pode manejar como você sente, cada um traz um sentimento, cada um traz vivências que se refletem quando tocas, quando cantas, quando escreves. Música 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 Pois mira, a música é uma ferramenta de construção social. Ou seja, a música é uma ferramenta que muda vidas. E se a música te toca, seguramente você vai ser uma pessoa muito distinta a se não tiver música. Porque dentro da tradição, a música tem muitos valores, muitas formas de ver a vida, que são como uma luz que te permitem avançar. Uma vez que te disse, uma vez que te disse que era bonita, se me pôs a cara, que se me pôs a cara coloradita. E aí, 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 aí. Eu não sou marinero, eu não sou marinero, eu sou capitã, eu sou capitã, eu sou capitã. E aí, 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 aí E aí, 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 aí gente Abra a cura Obrigado. Obrigado.